Eu caminhei pela trada deserta, eu caminhei sem olhar para a lua Até que cheguei a sua morada, este um mirim lá na encruzilhada Eu caminhei pela trada deserta, eu caminhei sem olhar para a lua Até que cheguei a sua morada, este um mirim lá na encruzilhada Tira na luba, tira no cruzeiro Tira na luba, ele tira no cruzeiro Tira na luba, tira no cruzeiro É boa noite, gente, o mirim tá no terreiro Boa noite, gente, o mirim tá no terreiro É boa noite, gente, o mirim tá no terreiro Boa noite, gente, o mirim tá no terreiro Barilebou Ba ba barilebou Ba ba barilebou Barilebou Pede o menino, bate o voo Parilho é voo